Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o TAG News. Se você não conhece meu canal, se inscreva nele e dê um like nesse vídeo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo como se cadastrar na carteira de criptomoedas EDGE. É bem fácil e simples. Você pode se cadastrar pelo sistema iOS ou pelo seu smartphone, o sistema Android. Escolha o seu sistema operacional iOS ou Android. No meu caso é Android, é só clicar em abrir. Depois de baixar o aplicativo no seu smartphone, crie a conta. É só clicar em começar. Nome de usuário. Crie uma senha. Clique em próximo. O seu PIN é um código de 4 dígitos usado para reacessar rapidamente a sua conta. É só clicar em próximo. Está quase lá. Quase concluído. Se você perder as informações da sua conta, você perderá o acesso aos fundos de forma permanente. Escreva e guarde as informações de forma segura. Aqui estão suas informações. Guarde o seu nome de usuário, sua senha e seu PIN em um lugar seguro. Aceite os termos e clique em Confirme. Aqui é um tutorial passo a passo como você pode utilizar a sua carteira de criptomoedas da EdWallet. Aqui está a sua carteira de criptomoedas da EdWallet. No Brasil, você pode comprar pelo cartão de débito ou crédito. Aqui está o endereço de Bitcoin, o seu QR Code e embaixo o endereço de BTC. Aqui nas configurações, você pode ver que você pode comprar, vender as suas criptomoedas. Tem a parte da sua carteira, escanear o QR Code e também a parte de configurações. Aqui são as moedas suportadas pela carteira da EdWallet. Aqui estão as configurações aonde você pode alterar sua senha e seu PIN. Aqui está a sua carteira de criptomoedas da EdWallet. Se você gostou desse vídeo, dê um like e não se esqueça de se inscrever no meu canal Tag 88 News. Até a próxima pessoal.